Hoje eu trouxe o Poco F5 vs o Xiaomi 11T Pro. Olha, o Xiaomi 11T Pro é vendido por R$ 3.000, mais ou menos, na faixa de R$ 2.800, R$ 2.900. É um smartphone bem completo, né? Mas o Poco F5 consegue ser melhor do que o Xiaomi 11T Pro. Olha, eu vou te falar bem a verdade. O Poco F5, assim como todos os Xiaomi, todos os smartphones quando lançam, vem muito mais caro do que ele vai custar, né? Do que é pra ele custar. Não vai ser diferente com o Poco F5. Quando eu tô gravando ele ainda não foi lançado, mas quando você tá assistindo já. Então confere o link na descrição e vê quanto que ele tá custando. Eu imagino que ele vai vir bem caro. Mas ele é um smartphone pra custar na faixa de preço do Xiaomi 11T Pro, na faixa aí de R$ 3.000, R$ 3.000 e pouquinho, que daí é o que vai compensar. E ele tem várias coisas que faz eu gostar dele demais. Principalmente o design, né? A primeira coisa é o design, que ele tem uma traseira espelhada, super diferenciado. Ele tem aqui uns desenhos, né? Na sua traseira aqui embaixo, que deixa toda a beleza só pra ele. Ele é super bonitão. Tem aqui o seu conjunto de câmeras, sem precisar de nada, tipo, mais alto, igual a gente tem aqui no Xiaomi 11T Pro. Não, é direto aqui no corpo do smartphone, lisinho, super chique. Botão Power, que já é impressão digital. Uma das coisas que eu gostei demais é ter vindo como entrada pra fone de ouvido, que normalmente não vem smartphones mais caros, não vem. E ele vem, que isso é muito bom. Infra vermelho, que todos os Xiaomi's têm. Saída de som aqui em cima, saída de som aqui embaixo. Microfone, entrada pra carregador e aqui a gavetinha pra gente colocar os nossos chips. E essa é a nossa incrível tela. O Xiaomi 11T Pro também é um celular bem bonito, né? Com uma traseira espelhada, também um conjunto de três dentes traseiras. Tem o botão Power, que já é impressão digital, botãozinho de volume, o mesmo esquema. Lembrando que os dois, eles têm um conjunto de áudio estéreo. O áudio estéreo é quando sai som em cima e embaixo. Só que o Xiaomi 11T Pro, ele já vai ser melhor em questão de áudio, tá? Porque ele tem um som da Harman Cardon, que pra quem conhece é a mesma empresa de alto-falante da JBL. Então, em qualidade sonora, ele é superior do que o Poco F5, tá? É só isso por enquanto, né? Aqui a gente tem um botãozinho de... botãozinho não. É... microfone, entrada pra carregador, é... Gavetinha pra voar os chips, o mesmo esquema do nosso Poco F5. E ele também tem impressão digital, porém, eu acabei de ligar o meu. Ai, já foi, funciona super bem também, tem uma precisão bem legal. E em tecnologia de tela, a gente tem duas telas bem parecidas, tá? E exatamente do mesmo tamanho. São telas de 6.67 polegadas. Olha lá, AMOLED. Dentro das duas telas é a mesma coisa. Dentro dessas telas eu tenho pixels individuais, que são várias luzinhas, bem minúsculas, que funcionam individualmente. Quer dizer que as partes da minha tela que estão na cor preta estão apagadas. Por exemplo, ó, o meu Xiaomi 11T Pro já coloquei uma imagem de fundo bem diferenciada aqui, né? Que eu baixei aqui nas minhas opções de temas e imagens de fundo aqui da Xiaomi. E essa imagem já tem vários pixels desligados. Então, a minha bateria no meu Xiaomi 11T Pro vai durar mais tempo do que eu usando uma imagem de fundo como essa. Então, as partes pretas são apagadas. E não só em imagem de fundo, não. Mas quando você estiver jogando, quando você estiver assistindo. Ou também, ó, em volta do ícone de um aplicativo. Tá vendo que toda a minha tela tá acesa aqui no meu Poco F5. Mas em volta do ícone da Netflix, tá apagado. Então, é isso. Economia de bateria, incrível. E as duas telas têm a mesmíssima resposta de toque. São telas de 120 Hz. Então, você vai ter a mesma fluidez pra mexer no dia a dia. E principalmente pra jogar. E você tá vendo esses efeitos de transição que incríveis quando eu troco de uma tela pra outra? Esses efeitos é muito simples de você colocar aí no seu Xiaomi também. Ó, é só você clicar, pressionar a sua tela inicial, ó. Clica, pressiona. Vem aqui em configurações, efeitos de transição. Isso em qualquer Xiaomi, tá? Aí é só você escolher qual que é o efeito de transição que você mais gostar. E já é. Aí, se o seu Xiaomi vai ter esse efeito super diferenciado, super legal também. Por essa diquinha, você já vai deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal. E já deixa aí nos comentários qual desses dois que você mais gostou. E confere o link na descrição, onde você vai poder parcelar o seu Xiaomi em até 10x sem juros. E é o lugar mais barato. Então, não perde tempo. Antes da gente jogar nele, saca só esse recurso aqui, ó. Tá vendo que apareceu um risquinho aqui na tela do meu Xiaomi 11T Pro? Esse aqui é o Game Turbo. Onde eu posso medir o desempenho do meu jogo. Eu posso criar uma janela flutuante enquanto eu estiver jogando. Por exemplo, ó, vou responder uma mensagem aqui do Facebook. Vou ver alguma coisa que eu vou pegar no jogo. Eu também posso, tem muitas opções aqui. Tem um alterador de voz gratuita quando eu quiser deixar minha voz de robô, homem, quando eu estiver jogando online, menina, mulher. Então, é muito legal esses recursos que a gente tem nos nossos Xiaomi, né? Essas opções do Game Turbo. Vamos jogar primeiro um pouquinho de Asphalt 9 aqui no Xiaomi 11T Pro. Bom, o processador do Xiaomi 11T Pro, muita gente investiu, né? E tá em dúvida aí se troca pro Poco F5. Olha, esse processador, ele é um processador incrível. Ele vem com o Snapdragon 888. E esse aqui que eu tenho é com 8 de memória RAM. Esse processador, com qualquer tipo de jogo, você joga com gráficos muito altos, né? Você consegue jogar. É um processador fantástico. E ele ainda tem uma bateria grande também. A bateria dele é de 5.000 mAh, assim como o Poco F5. Então, na questão de games, os dois, né? Tem ótimos processadores. Mas você vai entender o quanto que o Poco F5 tá na frente do Xiaomi 11T Pro. Tá na frente de muitos modelos da Xiaomi. Né? Mas você tá vendo que vai rodar liso. Claro que eu coloquei esse jogo, que não é um jogo muito pesado. Mas ele exige bastante dos gráficos da nossa tela. Você tá ligado que ele tá de boa aqui no meu Xiaomi 11T Pro. Agora vamos jogar um pouquinho no meu Poco F5. O processador que a gente tem aqui é o melhor processador. Um dos melhores, né? Que você pode comprar em 2023. É o Snapdragon 7 Gen 2. É um processador incrível mesmo. Em todos os quesitos. Tanto em qualidade de gráficos. Tanto que vai aparecer, ou qualquer tipo de jogo, né? Na verdade, alguns. Vai aparecer opções que a gente nem tinha de gráficos, taxa de quadras. Que a gente nem tinha no Xiaomi 11T Pro. Por exemplo, o Copa e Duty mesmo. Aparece a opção ultra aqui no meu Poco F4. No meu Poco F5, na verdade. Que a gente não tinha no Xiaomi 11T Pro. Então você vai ter qualidades mais altas pra você jogar. Não que ele vá rodar mais liso. O Xiaomi 11T Pro já é um processador incrível, né? Já tem um processador incrível, mas esse processador ainda consegue ser melhor. Vou te falar que na prática jogando, eu não senti muita diferença não. Mas é mais na teoria mesmo. Na teoria, o Poco F5 é muito mais potente. Eu fiz o teste no Tutu Benchmark nos dois. E o Poco F5, ele bate cerca de 1 milhão e 10 mil pontos. É uma pontuação gigantesca. Que bate aí iPhone 12, iPhone 13, com toda certeza que custam 5 mil reais. Então ele compensa por ter 2 mil e 800 reais ou não compensa? Claro que compensa. O Xiaomi 11T Pro, por 2.700 reais, 2.500 reais, bate uma pontuação de 759 mil pontos. Que é a mesma pontuação que a gente tem no iPhone 12, que custa 4.100. Então você tá entendendo que esses Xiaomi, na questão de games, ele comparando com qualquer outro tipo de marca, vão ser custo-benefícios incríveis. Inclusive, o link que eu deixei na descrição, você pode não ser taxado, tá? Dependendo da região que você mora, da onde você é, pode ser que seja um frete grátis que você consiga aí. Principalmente se você for assinante um membro Prime. Então, não perde tempo. Já garante o seu celular novo do lugar mais barato que você vai encontrar. Outro ponto bem importante são as câmeras. Olha, os dois estão em conjunto com 3 lentes. A câmera padrão do Xiaomi 11T Pro é de 108 megapixels e do Poco F5 é de 64 megapixels. A gente tem uma grande angular de 8, uma lente macro de 5 no Xiaomi 11T Pro e uma macro de 2 no Poco F5. E a câmera de selfie dos dois é de 16 megapixels, mas vai mudar os sensores. Então, na questão de fotos e vídeos, eu, particularmente, prefiro as fotos do Xiaomi 11T Pro. Mas deixe nos comentários qual das câmeras que te agradou mais, que você curtiu mais. Olha, em bateria, os dois tem 5.000 mAh, como eu já falei, que é uma bateria incrível, ou gigantesca. Se você tiver um uso de maneirado, dura dois dias, então é uma bateria incrível. Mas, em carregador, né, o carregador que vem na caixa, o Poco F5 tem um carregador de 67 watts, que carrega ele em meia hora, de 0 a 100%. Mas o Xiaomi 11T Pro vem com um carregador na caixa de 120 watts, que carrega ele de 0 a 100% em 19 minutos. Então, é um carregamento bem mais rápido. Falando sobre custo-benefício, o Xiaomi 11T Pro é um incrível custo-benefício em todos os quesitos. Processador, câmeras, bateria, carregamento, tudo. Ele é um custo-benefício. O Poco F5, o ideal é esperar um pouquinho o preço dele diminuir, pra ele compensar um pouquinho mais, né? Porque bem caro fica difícil. Mas você consegue parcelar. Então, confere o link na descrição, deixe nos comentários qual dos dois que você prefere. Eu sou a Bianca Almeida. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.